Hospital com leitos cheios e moradores preocupados. Esse é o cenário da cidade de Caldas Novas. O aumento do número de casos de Covid-19 por lá é preocupante. O Douglas Branquinho está na cidade e vai trazer informação pra você. Caldas Novas, uma das principais cidades turísticas de Goiás, vive um caos na saúde. É isso que dizem os moradores do município. Estamos preocupados, todo mundo está preocupado, tentando se prevenir da melhor forma. Eu acho que Caldas Novas, por ser uma cidade turística, tinha que aderir à vacinação urgentemente em massa. Não está preocupado, assim, a gente vê as autoridades preocupadas com o quê? Em falar de assuntos que agora não é emergência. Emergência agora é o quê? Vacinação, a população e massa. É isso que tem que ser feito em Caldas Novas. A nova gestão municipal não tem nem três meses e o secretário de saúde da cidade já foi trocado. Na contramão de outros municípios goianos que acompanharam o decreto do governo estadual e adotaram medidas para conter o avanço da Covid-19, a Prefeitura de Caldas Novas resolveu flexibilizar as atividades. Comércio em geral, incluindo restaurantes, hotéis e clubes, podem funcionar das seis da manhã até às dez da noite. Quem trabalha na linha de frente do combate à pandemia já sentiu o resultado. Os casos têm aumentado bastante, principalmente na atenção básica que a gente está fazendo o exame, né, do teste rápido antígeno, muitos estão dando reagente. Então, aumentaram bastante nessas últimas quatro, cinco semanas. Não sei se é questão do município, mas tem aumentado bastante a questão da aglomeração. Então, a transmissão está muito rápida. Com mais de 93 mil habitantes, a cidade conta hoje somente com quatro postos de saúde destinados a receber pessoas com a suspeita da doença, para passarem por testes. A única unidade de tratamento disponível é a UPA Caldas Oeste. E mesmo assim, sempre cheia. Dos leitos de UTI que a Prefeitura diz ter disponíveis para o tratamento da Covid-19, estão todos lotados. E os leitos de UTI da rede privada também cheios. Lotado, é tudo lotado, lotado. Eu quase não saía de casa, agora piorou. A gente tem percebido que tem aumentado o número de casas, né? Nas redes sociais, relatos de desespero. De acordo com essa publicação, faltam medicamentos no hospital de retaguarda. Mesmo a unidade de saúde em que muitas pessoas aguardam para fazer teste. E que tantas outras que já testaram positivo para a Covid-19, esperam para fazer tratamento. Fica todo mundo assim, no mesmo ambiente. Por precaução, não gravamos com ninguém no hospital. No outro canto da cidade, está sendo feita a vacinação. Olha só o tamanho da fila de carros. Dá voltas no local. Pessoas aguardam mais de cinco horas para receber o imunizante. Muito mal organizado, assim, pelo tempo de espera do idoso, né? Porque eles tinham que ter noção de causas novas. Tem vários idosos. Então, eu achei uma situação meio desconfortável para vários idosos. Eu peguei para trás aqui uns 200 carros, mais ou menos na minha frente. O prefeito da cidade, Kleber Marra, testou positivo para a Covid-19. Assim como a esposa e a filha dele. Os três precisaram ser internados, mas buscaram atendimento em Goiânia, num dos melhores hospitais da cidade. Quem mora em Caldas Novas está preocupado. Teme que a situação, que já é caótica, se agrave ainda mais. Para se ter uma ideia, a prefeitura ampliou o número de covas no cemitério da cidade. Inclusive mostrou nas redes sociais. Mais um susto para a população, que cobra mais atenção na saúde pública do município. Nós está todo mundo assustado e com medo, né? É muito difícil, viu? Nossa mãe. Eu estou morrendo de medo mesmo, porque tem meus antes e meus antes, né? Querido e tudo mais. Que dá uma preocupação terrível. É, o prefeito, o vice-prefeito, a primeira-dama, a filha do prefeito. Todo mundo pegou Covid lá em Caldas Novas. Ou seja, infelizmente, infelizmente, os moradores estão aí sem informação. Só que aí, é o seguinte, né? Quem tem dinheiro, o prefeito, a primeira-dama, a filha dele, vieram para o hospital particular caro aqui em Goiânia. Porque tem dinheiro, né? O mais caro de Goiânia. Um hospital que foi comprado, né? Por uma rede de São Paulo. O mais caro de Goiânia. Tem bala na agulha, tem dinheiro. Aí vieram para a Goiânia. Agora, coitado morador lá de Caldas Novas, se precisar de uma UTI, se precisar de um lugar de atendimento, será que vai conseguir? Não consegue organizar uma fila de vacinação. A Secretaria de Saúde de Caldas Novas não consegue sequer organizar uma fila de vacinação. Você acha que vai encontrar saída para quem está sofrendo? E outra coisa, quantas pessoas já morreram dessa pandemia lá em Caldas? Quantas pessoas estão passando por dificuldade? Ou seja, infelizmente, a cidade está entregue aí, sem coordenação. Quando tem uma cabeça pensando, quando tem um guia, quando tem um mestre, tudo balança e tudo vira problema, né? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Caldas Novas para pegar um posicionamento da gestão municipal sobre as reclamações dos moradores. A Prefeitura informou que o novo secretário de Saúde, João Osório, que assumiu ontem, está levantando as demandas para adotar as medidas que forem necessárias. Sobre a questão das filas e demora na vacinação, a Prefeitura de Caldas Novas disse que a equipe de epidemiologia da cidade vai reavaliar a estratégia de imunização junto ao novo secretário de Saúde. Foi de Caldas que morreu o secretário de Saúde também, Zeca? Foi, não foi? Deixa eu só olhar aqui. Foi Caldas Novas, sim, que me parece que teve um problema lá. Sei que o secretário é novo, está agora há pouco tempo, não se enterou ainda das coisas, ou seja, entrou no meio de uma pandemia. E aí, gente, a situação de... Sem contar o tempo que o Caldas Novas está feio, né? Cheio de buraco, para tudo quanto é lado, a situação lá está complicada. É, foi realmente, né? O secretário de Saúde, o Clécio Guimarães, 52 anos, não resistiu, né? Não, é secretário de obras, desculpa, foi o Clécio secretário de obras, lá de Caldas Novas, que veio a óbito também por causa de Covid-19. Então, a situação está complicada. Você de Caldas Novas, e o negócio está feio, amigo, está cheio de buraco, lama, esgoto, essa coisa toda, matagalma, faça vídeos com o celular deitado e manda para o meu WhatsApp. Nós vamos ajudar vocês a cobrar aí, tem boa testa galera para trabalhar, viu? 9-8-2-22-00-16, 9-8-2-22-00-16, porque uma coisa é a pandemia, a outra é a qualidade de vida dos moradores aí de Caldas Novas. 10-8-2-22-00-16, que é a qualidade de vida dos moradores aí de Caldas Novas.